A Lenda e a Feitiçaria na Ilha do Fogo é um livro escrito por Manoel Antônio Andrade Gomes, mas com cheiro para Mané de Chinina. Ele é convidado de jornalista Anabella Varela. Lenda e Feitiçaria na Ilha do Fogo. Esse é o título de segundo livro de Manoel Gomes, com cheiro para Mané de Chinina, residente na Pati Interior Sul de São Felipe, na Fogo. Foi-se a própria localidade que inspira-lhe a escrever sobre este tema ali. Na décadas anteriores, era habitual, jovens e crianças se sentavam de novo tipo obstórias. E seu vez era sobre coisa sobrenatural que também cheia com imaginação e crença de pessoas. Manoel Gomes, então depois de adulto e reformado, sentia necessidade de documentar questórias e tenta desmistificar seu de que escondos. Também porque ali é conectado com a zona das feitiçias. Desde os tempos antigos, Pati está a falar de uma teme feitiçia. É por isso que me pega a fazer esse trabalho ali, para deixar algumas informações, para desmistificar a feitiçaria de Pati. E também para falar de alguns acontecimentos que às vezes tem levado a pensar, a refletir, mas tem alguma coisa diferente. Esse livro te conta histórias que o próprio autor presencia. Outros cujo personagem ele te aconche muito bem. Mas para escrever esse livro, Manoel Gomes teve que consultar, por exemplo, livro de São Supriano, Bíblia Sagrada e recolher testemunhos. Inclusive, a Kika foi muito fácil. Custou um pouco, porque às vezes chegando as pessoas para o entrevistar, ele teve alguns mal-estar com ele. Outros tentam ter uma saconota de feiticeira ou de coisa estranha. Esta reagiu ao contrário. Manoel Gomes é construído para, ele tem revelações e tem depoimentos, não é? Portanto, são revelações de pessoas ali que estão falando, mas ele passa aqui ali, mas ele vem com a melodia que é lá, mas ele se conhece, mas ele passa por dentro. Está tudo ali especificado para ter uma ideia mais ou menos do que é a história, a lenda e a feiticeira. Eu tenho uma parte que é a história de pessoas, a história vivida ali, é que toda levava a entender, mas houve alguma história do tal Pedrinho, que está ali de dentro, em que Pedrinho te assistiva todas as noites, que era tradicionalmente na Ilha do Fogo, conta a história. Às vezes que as histórias são medonhas, que estão pensando em algo sobrenatural. Então, Pedrinho, todo dia, quando ele está ouvindo as histórias, ele estava à casa, ele estava em um estado de alucinações. Está lá como Pedrinho desmistifica também, a história de Pedrinho desmistifica alguns feiticeiros, alguns diabacosos falsos. Manuel Gomes te explica na livro, mas tem até níveis e categorias de feiticeira. Feiticeira é filho de um feiticeiro e uma feiticeira. Segundo lenda, é raro que tem, porque conceber uma feiticeira tem que ser na vinda de um ritual. Portanto, esse é um ritual que tem que fazer com uma nogueira. E, às vezes, tem que virar em paixões, que é solteiro, tem que virar em paixões, e tem que virar em paixões, e tem que ser um feiticeiro ou uma feiticeira. Que é um cavalo ou égua. Eu não sei se o repara, mas habitualmente, e, no fogo, eu quero discutir com pessoas, quero traduzir mais ou menos, mas ele tem um bocadinho, e eu quero dizer, tipo, aquele iguã, não é? Depois de uma certa idade, ele está passando para ser bruxa, quando ele perdeu alguma faculdade de movimentação, ele está passando para bruxa, bruxa a ser função, e passar alguém odiado, treina outras feiticeiras, e coisas assim do género. E, normalmente, os cavalos, portanto, se não é assim macho, é o cavalo. E as vezes tem que virar mais para diabacoso, em vez de feiticeiro. Alguns dão para feiticeiro, mas outros tem que virar para diabacoso. diabacoso tem função de cortar o mal da bruxa. Porque não havia feiticeiro, e que não havia diabacoso, era um destorno geral, portanto, que tinha alguém para treinar alguém mal da feiticeira. Mas nesse livro, tem um personagem importante, que é mestre dos tantos, ou seja, Agostinho dos tantos. Manuel Gomes, que foi amigo pessoal desse personagem, presencia vários curas que é mestre da fazenda, e ele está acreditando. Mas tem pessoas com o dom, que não há inteligência, que é saber explicar. que é possível que um homem não remate mesmo a mim, te consiga, por exemplo, matar-vos. Sem dar-vos com espada, sem dar-vos com nada, sem dar o fac, sem dar tiro. Isso é só um caça, que é estranho. E que é possível que, por exemplo, quando se papilha de uma senhora de brava que mora na América por um monte de anos, que encurva a perna, assim, que atende, que as mãos da brava, para o modo de criar problema, não é familiar, que pode... Ele é que tem lugar, tipo, ele vem cá ouvir, que ele se tem melhor, não é brava. Mas ouvi nova desse senhor José dos Santos, o mestre, meu grande curandeiro, ele tem que fazer tratamento, que muda bem lá, travado, e que dá linho, injeção, e que dá rameiro, e que dá chá, e que dá nada. Só que o burrifo, ele cura. Manda a mulher levantar, panda a mulher levantando, e fica pronto. E até dia que o homem morreu, ele teve uma pensão, que ela se mandou de mar, que disse, andou lá para morrer, ele cura a pessoa, e eu te cobrava nada, não prestou. Entretanto, Manuel Gomes, está frama nesse tempo moderno, histórias de fiticeira, de jabacoso, e de mestre, tem tendência a diminuir, e que lá, foi mais um motivo, que leva ela a documentar, tudo isso, nesse livro ali. Esse livro lançado, na 2019, te prometeu, uma viagem ao místico, ao imaginário, mas também te prometeu, questiona, a existência, por exemplo, do mal, a existência de pessoas, com poderes, que te permitem interferir, com o rumo natural, de vida, e, ou, combater, o próprio mal.